Hoje, mais um protesto organizado pelo movimento Passe Livre tomou conta das ruas do centro de São Paulo. A manifestação reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a PM, que se dispersaram agora há pouco. A concentração começou às 5 da tarde em frente à Prefeitura de São Paulo. Em seguida, os manifestantes seguiram pela rua Líbero Badaró em direção à Praça da Sé. Durante todo o percurso, a polícia militar acompanhou de perto os manifestantes. De acordo com a própria polícia, 200 pessoas participaram do sétimo ato do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público, de R$ 3,00 para R$ 3,50. Na rua 15 de novembro, alguns comércios fecharam as portas com medo de atos de violência. No viaduto Boa Vista, os manifestantes hastearam uma bandeira contra o aumento da passagem. Antes das nove da noite, a manifestação chegou até aqui, o Parque Dom Pedro, e eles repetiram o que eles fizeram nas últimas manifestações, que a catraca que eles carregaram durante todo o ato, eles queimaram no ponto final da manifestação. O sétimo ato do MPL terminou sem ocorrências de violência registrados pela polícia militar. O sétimo ato do MPL terminou sem ocorrência.